E eu tô querendo saber de você, Kim, o que é que tá rolando lá em Brasília? Porque, assim, todos os indícios são muito negativos de que Bolsonaro vai fazer alguma merda, ele vai provavelmente fazer. O que você acha? Cara, eu tenho certeza de que ele não vai largar pacificamente o poder, cara, que ele vai tentar uma graça. Porque tá cada vez mais explícito, né? Agora, reunir embaixadores, reunir gente de outros países pra falar, pra abrir desconfiança sobre o próprio processo eleitoral, é, assim, isso é surreal, isso sim, é surreal. Assim, eu não tô nem falando de um país sério. Em qualquer país não sério, o sujeito tava preso. Tinha uma rebelião civil ali contra o presidente, né? Mas nem um país não sério a gente consegue ser. Porque ele tá fazendo isso e tá tudo normal, né? Não tem uma grande escandalização da sociedade, nem nada do tipo. E nem o próprio Centrão, cuja sobrevivência tá ameaçada em caso de golpe de Estado, porque perde a utilidade, tá se sentindo ameaçado. Eles falam, ah, não, é mais uma bravata, ah, não, é Bolsonaro é assim mesmo, é mais uma daquela parte que ele erra, que ele perde o centro do eleitorado. Ainda achando que o Bolsonaro tá, de alguma maneira, pensando em eleitorado, e não pensando em dar golpe de Estado. Pra mim fica cada vez mais preocupante ele, assim, a transição, em havendo uma transição democrática do poder, sem ele tentar dar uma quartelada, vai ser violentíssima, vai ser, assim, diferente do Temer, que preparou lá um espaço, assim, quase uma esplanada dos ministérios paralela, lá no Grupo Cultural do Banco do Brasil, pro Bolsonaro deixar os seus ministros, pra passar os documentos, pra passar tudo que precisava passar pros outros, é... Bolsonaro não vai fazer nada disso, vai, assim, atrapalhar o máximo possível, mudar a senha do computador, vai queimar arquivo, enfim... Você acha que ele vai fazer uma espécie de estratégia de terra arrasada? É isso. Tipo, ele viu, perdeu e tal, ele vai tentar tornar as coisas inoperantes pra um governo petista? Isso na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Na pior, a pior das hipóteses é ele tentar uma quartelada, ele pegar a ala das forças armadas que apoiam ele, e falar, não vou sair, a galera que tá comigo tem arma, ou uma intermediária entre essa pior hipótese e a melhor hipótese, ele insuflar a população, os apoiadores dele, a invadir congresso, invadir TSE, e ter tiro, e ter troca. Tipo a invasão do Capitólio à brasileira. É, e isso vai ser bem mais grave, porque o nosso Capitólio tá bem menos preparado pra uma invasão popular. Sim, sim, sim. E tá mais armada. É, e ele consegue botar fácil ali umas 100 mil pessoas aqui na frente. Ah, sim. Com um discurso inflamado, pós-derrota disso. Com os caques e a gente... Nossa, caralho. É, é bastante preocupante. Acho que as pessoas não estão dando a devida atenção, nem a devida seriedade a esse assunto. E lá em Brasília, você disse, o clima é de ceticismo. Eles acham que não vai rolar nada. Não vai rolar nada, o Lula vai ganhar e pronto. Todo mundo acha que não vai rolar nada. Assim, setores da esquerda acham que sim, que é preocupante, que é ameaçador e tal, mas não tem força pra fazer nada. Porque é curioso, porque no início do governo Bolsonaro, eu bem me lembro, sempre que Bolsonaro tomava uma atitude de falar algum absurdo, citar que ele tinha que trabalhar dentro da Constituição ou não, o Eduardo que falou de AI-5, o golpe militar, a reação, e eu me lembro do presidente da Câmara, do STB, era sempre uma reação um tanto quanto dura da imprensa e uma reação no sentido de impedir a possibilidade de um golpe. Mas parece que isso se relaxou, na medida que ele não fez nada de efetivo. É isso que você sente? Isso e uma certa anestesia. também tem uma certa avaliação, eu acho que por parte de setores da imprensa, que ele chama esse tipo de atenção de propósito pra tirar o foco do desastre do governo, que é meio que uma estratégia e que eles caíram muito nessa estratégia no início. Mas enfim, eu acho que é sério o negócio. Mas isso não tem mais sentido, esse raciocínio, porque se ele vai estar saindo, por que ele vai estar chamando atenção pra alguma coisa? Ele não está na altura de chamar atenção para nada. Isso poderia ser válido antes. Não, não, é válido ainda hoje. Tirar foco do que realmente interessa, do que realmente pega no povo, que golpe o povo, querendo ou não, tem muito menos apreço pela democracia do que tem apreço pelo próprio bolso, infelizmente. Agora... Não, claro, mas assim, isso pra ele não serviria de muita coisa, porque a gente já está muito próximo da eleição. Não seria uma medida que consiga contornar um possível fracasso eleitoral, porque ele está citando essa... E ele não só citou, como você falou, ele chamou os embaixadores, ele chamou gente, ele chamou oficiais, gente de alta patente lá. Sim, sim. Enfim, não vejo, tirando uma atitude mais dura do Congresso e do Supremo, não vejo como impedir ele de fazer alguma loucura. O que você acha que poderia ser feito para refrear essa possibilidade? Cara, primeiro, ele chamar os embaixadores para falar que a urna é fraudada, no mínimo, no mínimo, ele tem que ser intimado a prestar depoimento pessoalmente e dar explicações do porquê que ele fez isso, o Supremo escutar os embaixadores também do que foi dito, e em sendo dito alguma coisa criminosa, fazer a PGR e apresentar denúncia contra ele. Ah, mas isso não iria acontecer. Podia ter uma pressão grande. Sim, sim, sim. Uma pressão social. Não é porque você vê, a notícia passou, mas não suscitou grande coisa, não. Sim. A vida segue, né? Ah, deixa o Bolsonaro aí falando o que ele quiser. Ah, não vai rolar nada. Estão entendendo. É, eu já especulei aqui com o Renan muitas vezes, mas isso eu não acho que seja tão, assim, imediato. Mas, dado que nós estamos já há bastante tempo numa situação de colapso da democracia brasileira e do próprio tecido social, por assim dizer, porque, assim, a gente está num país que está completamente dividido, polarizado. Os dois lados se odeiam. Não existe mediação entre o lado vermelho e o lado bolsonarista. A mediação era absolutamente inexistente. Os dois lados se pudessem matar um ao outro e, aliás, mataram, né? Porque você teve o bolsonarista que matou o petista num fato extremamente emblemático da situação do Brasil. O cara foi lá no aniversário do cara e matou ele. A eleição nem começou. Que a eleição nem começou, a campanha de verdade nem começou. A gente está ainda em pré-campanha, vai começar a campanha, vai começar... Os eventos que já estão rolando com o Bolsonaro vão se intensificar muito. E a mesma coisa com o Lula. Ou seja, qualquer um que ganhe, o que eu quero dizer é, qualquer um que ganhe, não vai haver pacificação imediata. Então, a gente vai imaginar o seguinte, ao Lula volta, você não vai ter pacificação, você vai ter manifestação contra o Lula puxada pelo bolsonarista. Eu acho, por exemplo, que a gente tem chance de ver manifestações, talvez não tão grandes quanto as que foram as da Dilma, mas manifestações muito grandes e logo de imediato, dizendo que a eleição foi fraudada, a eleição é ilegítima, o Lula vai dar um golpe. Vou dar aqui um exemplo. Um exemplo pessoal meu. Minha tia é bolsonarista. Como muitas pessoas idosas mais inclinadas à direita, ela entrou no bolsonarismo e tal. Eu converso com ela, tento tirar, mas é temosa. É complicado. E ela está com uma ideia, olha só, que, pelo visto, está circulando entre os amigos e as amigas dela, de tirar todo o dinheiro, de poupança, de conta, de tudo. Porque ela acha que o Lula vai voltar e vai roubar todo mundo. Então, ela está persuadida a fazer isso. Quantas pessoas no Brasil estão persuadidas a fazer isso? Você imagina, o Lula volta e todo mundo começa a tirar dinheiro. Sei lá, centenas de milhares de pessoas, imbuídas da ideia de que o Lula vai roubá-las, começam a tirar o dinheiro do banco. Isso é uma coisa muito séria. Isso está acontecendo agora. E nem chegou a campanha, o cara nem ganhou. Então, qual é o risco que a gente tem? A gente tem um risco de qualquer governo que assuma, a partir de 2023, as coisas começarem a entrar num impasse. E você tem uma racha mesmo. As pessoas começam a sair para a rua. E eu não aceito, e eu não quero. E o governo tem que cair. E vir com ideias de impeachment, de intervenção militar, sem base. Nossa, é complicadíssimo. Eu também acho que qualquer um dos lados não vai aceitar a derrota. Complicadíssimo. E mais do que isso. Eu acho que Lula e o Branco e a abstenção vai ser maior do que o número de votos do presidente eleito. É uma projeção que eu fiz, assim, baseando no que teve de Lula e o Branco e a abstenção em 2018. Quanto foi? Você lembra? Eu acho que foram... Acho que foi cerca de 30%, 29,5% da eleitorada já. Foi bastante. Muita coisa. Muita coisa. E porque a época, né, a projeção de Lula e o Branco e a abstenção, que é quando o cara responde à entrevista, era... Lula e o Branco e a abstenção não. Perdão. Tirando a abstenção. Lula e o Branco respondiam 6%. Na urna foi 10%. Hoje, na pesquisa, já está 10%. Lula e o Branco. Então, 13, 14, 15, já vai ser. Abstenção... Gigante. Maior do que... Acho que maior do que a outra. Aí a gente está falando já de cerca de 57 milhões de votos. Bolsonaro foi eleito com 55. Nossa, nossa. Isso aí, para a democracia, é assim, falência, né? Porque as pessoas nem foram votar e votaram nulo. Ou seja, o presidente que está, ele não representa a maioria. Ele não vai conseguir representar a maioria. Se você soma isso com os votos do candidato opositor, com a população que não vota, porque não tem idade, por exemplo, ouzo, enfim. A gente está falando... Está esmagadora maioria, 80%. A gente está falando de 150 milhões de brasileiros que não vão ter votado no presidente eleito. Ou seja, 3 quartos da população brasileira não estão representados pelo cara que vai assumir. E esse cara vai ter que contornar uma crise econômica fudida, um desemprego gigantesco. Nossa. Assim, é uma duríssima tarefa. O que que... Você tem contato, naturalmente, com deputados do PT, gente, assim, de parte dos trabalhadores. O que que eles acham em termos de cenário? Eles abrem alguma coisa realista, fora da propaganda, obviamente. Eles acham que o Lula vai pacificar, porque vai chamar o Centrão, vai distribuir ministério. Mas do ponto de vista político ali, interno, interna córpores. Político, econômico. Eles acham, né, eu sou cético em relação a... Não sei até a que ponto o Lula vai nesse sentido. Mas eles acham que o Lula vai chamar a gente fiscalista pra tentar fazer uns ajustes e tal, agora... Eles não acham que o Lula vai fazer um governo disruptivo em termos econômicos. Eles acham que vai fazer um governo bastante continuista. Os deputados que eu converso do PT dizem isso. Olha, um discurso ideológico a gente faz aqui na Câmara. O Lula precisa governar. Ah, interessante isso. Agora, eu não sei até que ponto isso é verdade. Também não sei... Mesmo que ele tenha essa intenção, ele tem um limite, né, por ser de esquerda. E as reformas que a gente precisa mesmo são muito duras. É, eu não estaria disposto a fazer reformas rigorosas no governo dele. É, então... Não dá, não dá. Ele vai ter que distribuir, assim, ele vai ter que manter esses auxílios todos, aumentar e tudo mais. Tem esse outro ponto, né, PEC Kamikaze, dizia o Friedman que não tem nada tão permanente quanto uma política governamental temporária, né. E exatamente o que vai acontecer. Vai chegar no dia 1º de janeiro. Caminhoneiro do nada vai parar de receber mil reais. Caminhoneiro. É. Ele já vai querer parar. Já tem poder de chantagem no governo que a gente já viu. Boa parte bolsonarista. Boa parte bolsonarista. Já vai querer parar com ou sem... Se o Lula pagar dois mil, o cara quer parar. O sujeito mais pobre, que não só passou a ganhar de 400 para 600, de repente cai o 600 para 400. E ele tá com a dívida que o Bolsonaro permitiu que ele fizesse com o consignado. E ele fez a dívida no consignado quando ele tava recebendo 600. Vamos supor que ele comprometeu 300. Ele vai tá recebendo 100 no ano que vem. Sim. Então, é óbvio que o Lula vai manter isso aí se esse bobear aumenta. Pra dizer que foi lá e ajudou o pobre. Mas assim, o pior de tudo é que o que tem mais nessa PEC, e aí ninguém vai poder se escandalizar porque o Bolsonaro fez, e aí não vão poder chamar o Lula de radical por fazer, é suspender o teto, é suspender... Porque se ele tornar permanente, nem se suspender, né? É eliminar o teto. Não, mas isso eu tenho praticamente certeza que vai acontecer. Eliminar a lei de responsabilidade fiscal, eliminar a regra de ouro, todas as leis que ficam do país. Mas eu acho que formalmente ele vai tirar essas coisas todas. É porque, bom... Ele vai ter que fazer isso. Ele já teve uma PEC que suspendeu. Pra ele tornar permanente... Caramba. Bolsonaro abriu uma porteira que... É, isso significa que a gente pode estar retornando a um estado econômico anterior ao governo Fernando Henrique Cardoso. É. Ou seja, a gente volta pra aquela possibilidade de inflações galopantes. Hiperinflação, com certeza. Nossa, meu Deus do céu. Caramba. Ai, ai. Cara, quando eu contemplo o horizonte do Brasil, eu só consigo ver desgraça. Pessoal, eu acho que eu sou muito pessimista, mas eu não sou pessimista. Porque aí eu converso com você e a desgraça parece maior ainda. Então, isso não é uma questão pessoal. É apenas o que está ocorrendo. É, eu sou pessimista também, cara. E aí, no Brasil, a vantagem de ser pessimista é que geralmente você dá certo. E aí, eu sou pessimista. Obrigado.